...especializada em música sertaneja, já produziu duplas famosas, como Rick Jenner e Lento Leonardo. Vá, 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 vá. O fogo foi muito forte. O fogo foi muito forte. O fogo foi grande. Foi, foi, foi. É uma tristeza, não sei nem o que falar para confortar o pessoal, que é 60 anos de história, não é brincadeira. Mercado mesmo, os nossos excelentes Oideg, Carol, eles estão preparados aqui para fazer o jornal da Band. Olha, tá a família do garoto que morreu, foi entrevistada pelo Marcelo. Vamos ver a reportagem aí, o Marcelo Moreira. Na tela da Band, o meu querido amigo Marcelo. Enquanto gravávamos no apartamento da família, registramos um triste flagrante. Ao mexer no celular, Dona Rita descobriu um vídeo inédito, gravado pelo menino, poucos dias antes de morrer. Uma dedicatória a ela. Rita de casa, é o canal da minha mãe.